O distrito de Quiririnha, em Taubaté, começou a ser formado no final do século XIX, com a chegada dos imigrantes italianos ao Brasil. Foi em 1889 que o governo criou a colônia dos italianos no local. As famílias que chegaram de trem começaram a trabalhar primeiro na agricultura e depois na fabricação de tijolos, pois precisavam construir suas casas. Na agricultura foram os principais responsáveis pela difusão da risicultura em todo o Vale do Paraíba. O distrito permanece ainda como grande produtor regional. Na fabricação de tijolos foram também um dos principais centros da região. Quiririnha chegou a ter 22 olarias, produzindo os mais diversos tipos de tijolos. Atualmente, algumas famílias permanecem na profissão. Os tijolos construíram vários prédios modernos para a época. A Capela da Cidade é um desses prédios, destacando a imagem de Santa Luzia, padroeira dos imigrantes. O principal prédio do distrito é o Sobradão dos Indianes, que começou a ser construído por Galdêncio Indiane em 1897, com tijolos feitos em sua olaria. Na parte interna, seu filho Basílio pintou várias cenas da Itália para não esquecer a terra natal. Em 1995, o prédio foi desapropriado e começou a ser transformado no Museu da Imigração. Suas salas mantêm objetos e ambientes retratando a vida dos imigrantes. Uma sala é dedicada às fotos das famílias que colonizaram o distrito. No mesmo local, está sendo criado também o Museu da Risicultura. Mas o melhor que os italianos trouxeram foi mesmo a gastronomia. Muitos dos pratos foram adaptados aqui, devido à falta de produtos originais. Atualmente, o distrito é um centro de gastronomia regional, com restaurantes e o mercado italiano, onde a atração principal é o sabor das delícias italianas. Legenda por Sônia Ruberti